Oi gurias e guris, eu vim mostrar pra vocês como que eu lavo os meus pincéis. Um monte de gente me pergunta como eu lavo, eu nunca mostrei, não vou aparecer minha cara, porque não pode os dois juntos, né? Não tem como fazer isso, mas eu faço assim ó, geralmente eu lavo com sabonete líquido, tá? Meu sabonete íntimo líquido, quando eu não tenho um sabonete líquido de rosto, as coisas assim, eu lavo com ele, tá gurias? Geralmente da Avon, que eu sempre tenho em casa. Se não, eu gosto aquele da Adove, que é sabonete líquido só, não é íntimo, tá? Mas é isso que eu lavo. Quando, é... abre aqui pra mim, ó, Fábio. É, quando eu não tinha nada, que agora eu comprei, eu quero mostrar pra vocês, um montador de pincéis, essa tampinha aqui, ó, se vocês conseguem ver, ela tem uma textura, tá? Aí eu uso essa tampinha, sempre usei essa tampinha. Só que sexta-feira eu saí pra comprar algumas coisas e eu achei isso aqui, ó, isso aqui que é pra limpar pincel, tá? A gente tem essas duas abinhas aqui, bota o dedo aqui, ó, e limpa o pincel. Então eu vou mostrar pra vocês como eu limpava e vou testar esse aqui junto com vocês hoje, tá gurias? Eu peguei meus pincéis aqui, ó, tá tudo aqui, tá? Aí o que que eu faço? Geralmente eu lavo de um em um, tá? Eu não lavo muitos de um, então eu molho, né, já vai sair um pouco de produto, com certeza. Aí, aqui nessa água que fica paradinha aqui, eu boto um pouquinho do sabonete íntimo e aí eu vou, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, ó, aqui mesmo eu não pego na mão nem nada, eu só vou aqui e vou fazendo isso aqui, ó. Era isso aqui que eu fazia até agora, né? Não vou testar outra coisa com vocês, tá? Aí tiro aqui pro lado, ó, e olha como ali, ó, tá escorrendo, ó, sujo. Aí geralmente eu faço isso, mas não tão muito sujo, tá, gurias, ó, tá? E aí eu vou colocando de lado pra poder ir fazendo isso nos outros. Aí eu vou pegar um grandão agora, ó, meu grandão, esse aqui tá muito, muito sujo, eu uso demais ele, eu vou molhar e eu vou fazer com vocês esse aqui, tá? Ó, aí esse aqui diz que é pra fazer assim, ó, segura aqui no dedo, aí eu vou colocar um pouquinho do sabonete líquido ali, tá? E eu vou fazer isso aqui que era o que eu ia fazer ali, tá? Olha, gurias, pra esse pincel grande eu não achei legal aqui não, ó, porque não tem espaço. Eu acho que eu vou conseguir nesse meu mesmo, ó, tá? Ó, nesse aqui eu gosto, ó, gurias, ó, porque daí, ó, eu vou fazendo isso aqui, ó, e ele vai limpando. Ó, eu faço isso, é bem... eu não tenho nada de especial. Às vezes eu faço com a água ligada, sem meu marido ver. Como a base, ele é muito oleosa, eu vou ter que fazer isso várias vezes, tá, gurias? Então, seguro aqui com o sabonete, ó, e olha como sai, ó. Ó, eu gosto disso aqui. Esse, essa tampinha aqui eu gosto, ela é uma tampa, tá, gurias, ó? Era a tampa de um potinho, o potinho quebrou, e como tem essa textura aqui, eu disse, bah, que legal, vou usar pra limpar os meus pincéis. É isso que eu faço, ó. Aí, às vezes, eu faço com a água escorrendo, não sempre, tá? Mas nesses aqui que suja mais, que é mais oleoso, olha como tem bastante ainda. Ó, tá? Aí eu tenho que botar várias e várias vezes, até ele sair bem limpinho, ó. Aí vai indo, né, gurias? Mas é assim que eu lavo os meus pincéis, tá? Aí, eu vou lavar todinhos eles, e depois eu mostro pra vocês como é que eu bato pra secar. Então, gurias, eu trouxe pra cá, ó, e aí aqui tá correndo um ventinho, daí eu trouxe pra rua, vou deixar eles em cima dessa toalhinha. E provavelmente vai secar, porque tem bastante tempo ainda até anoitecer, eu deixo até a noitinha aqui em cima do pano. E aí vai secar, e depois que eles secarem, aí eu mostro pra vocês como que ficou, tá? É outro dia, tá? Eu esperei secar os pincéis pra vocês verem, ó. Ficou bem sequinho, ficou limpinho. Não fica com cheiro de nada, tá? Ainda fica com cheiro de maquiagem, e eles estão bem limpinhos. E já estão prontos pra ser usados de novo. Tá, esse aqui ainda tá molhado, ó. Esse ainda tá molhado. Deixa eu ver esse aqui. Esse não, ó. Bem sequinho. Esses outros também. E é bem fácil, assim que eu faço sempre. E como eu tenho poucos pincéis, é mais rápido, né? Quem tem muito é mais dificultoso. Agora eu adquiri mais pincéis também. De repente, na próxima vez, vai ter mais pincéis pra lavar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei, vocês me deixem nos comentários que eu respondo. Mas é muito fácil, tá, meninas? Um beijo. Não esqueçam de curtir este vídeo. Tá? Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.